O celular de nada é a lua A lua é o celular de nada Um banho de mar, um banho de casco, erá Um banho de rio, um banho de rosa, que beleza, mar Um banho de mar, um banho de casco, erá Um banho de rio, um banho de rosa, que beleza, mar O celular de nada é a lua A lua é o celular de nada Um banho de rosa, um banho de rosa, que beleza, mar Um banho de mar, um banho de casco, erá Um banho de rio, um banho de rosa, que beleza, mar O celular de nada é a lua, um banho de casco, erá Um banho de rosa, um banho de casco, erá Um banho de rosa, um banho de casco, erá O celular de nada é a lua, um banho de rosa, que beleza, mar Um banho de rosa, um banho de rosa, que beleza, mar De peixinhos! Valeu! Zogogã! Papaxã!